Sem identificação, sem não Um homem, de pé na rádio, de pote, pé no chão De pé na cova, sem vocação, sem comissão A margem de toda a cantura A margem de toda a cantura A margem de toda a cantura O cara poupa, 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 papelão A margem de toda a cantura A margem de toda a cantura A margem de toda a cantura